Esta motocicleta, ela tinha sido tomada de assalto no último dia 19 na Travessa São Francisco, bairro Jerusalém, em 13 dela do Vale. Segundo informações da vítima, na ocasião, dois indivíduos chegaram a pé e armados com arma de fogo, renderam ela e subtraíram a sua motocicleta e também um aparelho celular. A motocicleta, ela foi encontrada por policiais militares na região do Pau Gelado, aqui na cidade de Pedreiras, e já foi devolvida à sua legítima proprietária. Sobre essa ocorrência, quem traz mais informações para a gente é o tenente Davi, que foi o CPU do último plantão. É positivo. Segundo informações, essa motocicleta, há dias atrás, havia sido tomada de assalto da proprietária, né? Levaram a motocicleta, mais o aparelho celular, e agora pela manhã tivemos a informação de que havia uma motocicleta abandonada, próximo ao Matadouro, próxima ponte. A viatura deslocou até o local, foi feita a verificação lá das mediações, foi encontrada essa motocicleta, que se tratava dessa referida motocicleta, há dias atrás, tinha sido roubada. O que a gente pode observar, que até dificultou um pouco na identificação desse veículo, no trabalho da polícia, foi dos indivíduos terem adulterado a placa de identificação com fita isolante. Positivo, até mesmo para despistar proprietário, né? E também para praticar de assalto também, né? Tudo isso leva a crer que era usado nesse sentido.